América, já rebaixado, tem 21, Curitiba, 29, Goiás, 35, Bahia, 38, Cruzeiro e Vasco, 41, o Vasco tem 11 vitórias contra 10 do Cruzeiro, Santos, 42, Inter e Fortaleza, 43, Fortaleza, 12 vitórias, Inter, 11 vitórias, Fortaleza joga essa quinta-feira contra a equipe do Botafogo, se ganhar vai 46, nesse momento tem 43, então vamos lá, vamos projetar pessoal, lembrando sempre que eu faço o seguinte cálculo, Bahia, Goiás e Curitiba que estão hoje na zona de rebaixamento, tem que ser ao melhor, na melhor das hipóteses tem que ficar acima à frente do 16º colocado, que hoje é o Cruzeiro, o Cruzeiro tem 41 pontos, 40% de aproveitamento, com esse aproveitamento, a projeção indica que o Cruzeiro vai chegar a 46 ao final do campeonato, então, quem está dentro do Z4, tem que ser melhor que o Cruzeiro, tem que fazer um ponto a mais que a projeção que o Cruzeiro, se o Cruzeiro indica na sua projeção fazer 46 pontos, quem está aqui tem que fazer 47, vai escapar, então Bahia tem 38, para chegar a 47 faltam 9 pontos, são 3 vitórias em 4 jogos, Bahia tem 4 jogos, tem que vencer 3 dos 4, o que dá 75% de aproveitamento para escapar do rebaixamento, Goiás tem 35, para chegar a 47 faltam 12 pontos, tem 4 jogos, tem que vencer os 4, 100% de aproveitamento, pela projeção atual, o Curitiba não escapa do rebaixamento, por quê? Curitiba tem 29, para chegar aos 47, tem que fazer mais 18 pontos, não tem como fazer 18 pontos em 12 que vai disputar, então, sem chance de momento, o Curitiba pela projeção atual da campanha do Cruzeiro, então, o Cruzeiro indica 46 pontos para terminar o campeonato com essa pontuação, Bahia, Goiás e Curitiba tem que fazer 47, vamos para o outro lado, para quem está fora da zona de rebaixamento, quem está fora, Cruzeiro, Vasco, Santos, Inter e Fortaleza, tem que ser melhor que o 17º colocado, porque o primeiro a cair o 17º, Bahia tem 38, campanha de 37%, com essa campanha vai terminar o campeonato com 42, então, quem está fora do Z4, tem que fazer 43, um ponto a mais que a projeção do Bahia, que é de 42, Cruzeiro e Vasco tem 41, faltam dois pontinhos para chegar aos 43, dois empates, com dois empates aqui, os dois chegam a 43, perfeito? Tem que fazer dois pontos, portanto, em 12, o Santos tem 42, falta um empate, um pontinho, o Inter e o Fortaleza já tem 43, então, pela projeção de momento, chegaram a pontuação mínima exigida para escaparem do rebaixamento. Eu fiz um calco também o seguinte, pessoal, projetando as campanhas das equipes no 2º turno, dando a pontuação para cada equipe das últimas 4 rodadas, pela campanha do 2º turno, a campanha mais recente, mesmo assim cairiam Bahia, Goiás e Curitiba, o América já caiu. Fortaleza tem 43 pontos, no retorno, 40% de aproveitamento, com este aproveitamento, nos últimos 5 jogos, Fortaleza faria mais 6 pontos, chegaria a 49. O Vasco tem 41, no retorno, 55% de aproveitamento, faria mais 7 pontos, chegaria a 48. O Santos tem 42 pontos, campanha de 53% no retorno, faria mais 6 pontos, chegaria a 48. O Ita tem 43, no retorno, campanha de 42%, faria mais 5 pontos, chegaria a 48. Cruzeiro tem 41, no retorno, 37,8% de aproveitamento, faria com este aproveitamento, mais 5 pontos em 4 rodadas, chegaria a 46. O Bahia, pessoal, faria um ponto a mais que a projeção dele Bahia, o Bahia projeta 42, lembra? 42 para terminar o campeonato. Pela campanha do Bahia no retorno, de 44%, a gente faria mais 5 pontos, chegaria, portanto, a 43. Um a mais que a própria projeção dele. O Goiás tem 35, no retorno, campanha, arredondando aqui, 29%. Com esse percentual, faria mais 3 pontos, nos últimos 4 jogos, chegaria a 38. Curitiba tem 29, no total. Campanha no retorno, 33%. Com esta campanha, faria mais 4 pontos no retorno, e chegaria a 33. Então, cairiam, pela campanha do retorno, Bahia, Goiás e Curitiba, se juntando ao América, já rebaixado. Vamos aos últimos jogos de cada equipe, por ordem alfabética. O Bahia tem agora, Corinthians em São Paulo, nesta sexta-feira à noite, jogo lá em São Paulo, no Itaquerão. Depois, o Bahia recebe, em Salvador, o São Paulo, e enfrenta em BH, o já rebaixado da América, e na última rodada, pega, recebe o Atlético Mineiro, em casa, na Forte Nova, o Galo brigando aí, ou por libertadores, ou até pelo título de campeão brasileiro. No primeiro turno, pessoal, nessa sequência de 4 jogos, o Bahia fez 5 pontos, empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo, e venceu a América. Perdeu para o Galo. Curitiba tem, Fluminense agora no Rio, aí recebe o Botafogo, na capital paranaense, e enfrenta o Bragantino, em Bragança, e na última rodada, em Curitiba, o Coxa, enfrenta o Corinthians. No primeiro turno, nessa sequência aqui, de 4 jogos, o Curitiba fez apenas 3 pontos, venceu o Fluminense, e perdeu para o Botafogo, para o Bragantino, e também para a equipe do Corinthians. Fortaleza e Cruzeiro, deixa eu começar com o Fortaleza, que joga, nesta quinta-feira, 7 da noite em casa, jogo atrasado contra o Botafogo. Tem agora, Botafogo e Palmeiras em casa, dois jogos na sequência. Aí enfrenta o Bragantino, em Bragança, recebe o Goiás, em Fortaleza, e na última rodada, enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. No primeiro turno, nesta sequência, de 5 jogos, o Fortaleza fez apenas 3 pontos, ganhou do Santos, 4 a 0. Perdeu para o Botafogo, para o Palmeiras, para o Bragantino, e também para a equipe do Goiás. Cruzeiro tem 4 jogos, para disputar. Leal direto agora, pessoal, em Goiânia, próxima rodada agora, fim de semana, tem Goiás e Cruzeiro. Depois o Cruzeiro recebe, em BH, o Atlântico Paranaense, joga com o Botafogo no Rio, e recebe o Palmeiras, na última rodada, em BH, Palmeiras, provavelmente, brigando pelo título ainda. Botafogo e Palmeiras, aqui, brigando pelo título. Goiás, leal direto, pelo rebaixamento, para escapar do rebaixamento. Atlântico Paranaense, brigando ainda, por vaga, na Libertadores, Botafogo e Palmeiras, brigando pelo título. Nesta sequência, de 4 jogos, no primeiro turno, Cruzeiro fez apenas, 2 pontinhos, 2 empates. Empatou com o Furacão, e empatou com o Fogão, contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, 2 empates, 3x3 com o Atlético, 0x0 com o Botafogo. Perdeu para o Goiás, perdeu para o Palmeiras. Ok? Vamos seguir. Goiás e Inter. Goiás tem leal direto, com o Cruzeiro agora, em casa. Em Goiânia, a próxima rodada, Goiás e Cruzeiro. Aí o Goiás visita, o Grêmio e Porto Alegre, e o Fortaleza, lá no Castelão e Fortaleza. E na última rodada, recebe em Goiânia, o já rebaixado América. Olha o que fez o Goiás, nessa sequência, no primeiro turno, nesses 4 jogos, o Goiás fez 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Venceu o Cruzeiro, o Fortaleza e o América. E empatou com o Grêmio. Com o Grêmio, em Goiânia, Goiás vencia até 48 do segundo tempo, quando tomou o gol de empate do Grêmio. Então, 10 pontos fez o Goiás, nos últimos 4 jogos, no primeiro turno. O Inter tem agora, o Bragantino em casa, aí sai para dois jogos, contra o Cuiabá e contra o Corinthians. E na última rodada, recebe o Botafogo, no Beira Rio. Nessa sequência, de 4 jogos, o Inter, no primeiro turno, fez apenas 2 pontinhos. Empatou com o Bragantino, e empatou com o Corinthians. Perdeu para o Cuiabá, e perdeu também para o Botafogo. Fechando aqui, pessoal, Santos e Vasco. Santos tem Botafogo no Rio, Fluminense na Vila, Atlético Paranaense em Curitiba, e na última rodada, recebe o Fortaleza na Vila. No primeiro turno, nesta sequência, o Santos fez 2 pontinhos. Empatou com o Botafogo, 2x2, empatou com o Furacão em 1x1. Perdeu para o Fluminense, perdeu também para o Fortaleza. Finalmente, o Vasco, que pega agora o Atlético Paranaense em Curitiba. Depois recebe o Corinthians, lá no Rio, e enfrenta o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, e na última rodada, joga em São Januário contra a equipe do Bragantino. Nesta sequência, no primeiro turno, o Vasco fez 4 pontos. Venceu o Grêmio, e empatou com o Bragantino. Perdeu para o Atlético, perdeu também para a equipe do Corinthians. Está certo? De uma forma, então, bem didática, pessoal. Lembrando aí, se o seu time está, nesse momento, na zona de rebaixamento, aqui, Bahia, Goiás e Curitiba, para escapar do rebaixamento, nesse momento, a projeção está em 47 pontos. Se você, se o seu time está fora do Z4, Cruzeiro, Vasco, Santos, Inter, Fortaleza, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Bahia, que indica 42, tem que fazer, então, 43. Então, para quem está dentro, 47, para quem está fora, 43 pontos para escapar do rebaixamento. Lembrando que isso é projeção. Como eu falei no começo do vídeo, falo agora. Se os times aqui que estão na tela ganharem seus jogos até o final do campeonato, vai ter time caindo com 50 pontos. Então, por isso que eu faço projeções. E pelo menos, 15.